Salve rapaziada, eu sou o Rieve, jogo de suporte, já ganhei dois CBLOL, tenho uma experiência aí no cenário, tá ligado? E essa aula vai ser sobre a Leona. Quer subir de elo muito rápido através de um curso inovador criado por jogadores profissionais dos melhores times do Brasil? Acesse as aulas exclusivas da Prota Games, que estão disponíveis somente para membros da nossa comunidade. É um método mais rápido e seguro de subir de elo, que já ajudou mais de 2 mil jogadores a realizarem seus sonhos. Se de graça já oferecemos os melhores tutoriais do YouTube, imagina o que te espera em um treinamento completo, elaborado para suprir as demandas de quem quer evoluir da maneira mais veloz e inteligente possível. O link de acesso se encontra na descrição do vídeo. Primeiro eu vou começar falando sobre as skills, Q por si só, você ativa ele e o seu próximo alto ataque vai stunar o cara. Então se você der Q, não, se você der alto ataque Q, o próximo alto ataque vai stunar o cara, vai dar um pouquinho de dano mágico também, stunar o cara por 1 segundo. O W, quando você ativa o W você ganha damage reduction no geral e também você ganha armor e MR, tá ligado? Você ganha armadura e defesa mágica, isso quando você ativa. E quando o escudo estoura, o escudo do W estoura, ele dá dano mágico em quem está em volta e ativa a passiva da Leona também, que a gente já vai chegar na passiva dela. O E, quando você acerta o E no cara, você dasha até ele e stunar ele por 0.5 sec, também dá dano mágico e também ativa a passiva da Leona. Então, basicamente, as skills da Leona tem que ser usadas em conjunto, senão não funciona muito bem. Agora eu vou falar sobre a ult. Acho que uma coisa do E também é que ela dá dano em minions, só que os minions não fazem você dashar igual um herói, tá ligado? Mas dá dano nos minions e serve pra puxar wave. E a ult, quando você ativa a ult, cai uma luz do céu que se for no centro, se o target inimigo estiver no centro da skill, ele vai tomar stun. E se não estiver no centro, ele vai só tomar slow. Os dois dão dano mágico, independente de se pegar no centro ou do lado, dá dano mágico e ativa a passiva da Leona também. Agora, mais importante, a passiva da Leona. Todas as skills da Leona vão deixar o alvo marcado por 1.5 segundos. Quando seus aliados derem dano nela, causarem dano nela, elas vão dar dano mágico extra. Mas, tipo assim, só os aliados podem fazer isso. O dano da Leona não muda, tá ligado? Então a passiva dela só funciona pros aliados. Mano, a ordem das skills da Leona não muda tanto assim, porque você é meio que forçada a upar o W. Porque a Leona, ela precisa dar engage e ela não consegue sair facilmente da fight, tipo o Hakan, que consegue dar engage e sair. Ela dá engage e ela fica lá no meio da fight. Então se o time não der um bom follow-up, ou ela não tiver itens tanks, ou o W upado, ela vai só morrer. Ainda mais se não tiver aftershock. Lembra da Leona o aftershock é muito importante. Então as skills pra maximizar é o W, depois o E, porque se você upar o E, você diminui o cooldown, tá ligado? Só que se você upar o Q, não diminui. Então você maximiza o W, depois o E, depois o Q. Então, guys, vou falar sobre as runas da Leona, que não tem muito como fugir, vai ter que ser aftershock. A runa verde é aftershock porque a Leona, ela tem que entrar e ela tem que aguentar quando ela entrar, senão ela vai só morrer. Você vai combar meio que o aftershock junto com o seu W, tu vai ficar bem tank. Então não tem como fugir, tem que ser essa runa. Embaixo, normalmente você vai querer usar Demolir, que é bom pra quebrar a torre rápido. E você não é um champion que fica, tipo, batendo na torre, você só vai chegar lá e dar um hit com o Demolir, vai valer a pena. As outras runas não são muito fortes. Talvez você possa usar a fonte da vida por conta do seu stun, que você causa o tempo todo. Mas, ainda assim, eu acho que o Demolir é mais forte. Na terceira, provavelmente vai estar usando o Osso Revestido, que te ajuda a tankar mais ainda. Os próximos ataques ou habilidades que você sofrer causarão de 30 a 60 a menos de dano. Então, tipo, te ajuda a tankar. Na terceira, você pode usar Crescimento Excessivo ou Inabalável. Crescimento Excessivo, ele aumenta a sua vida de acordo com tropas inimigos que você mata. Tipo, canhão, tipo a catapulta. E esse Inabalável, ele te dá tenacity e resistência à redução de velocidade por 10 segundos depois que você flasha os Ignites, tá ligado? É bom quando você dá engage, quando você precisa sair da fight. Na segunda árvore, você vai usar Inspiration, porque você quer muito usar Flash Hextech. É que nem alistar, você consegue criar muitas jogadas com Flash Hextech e suprir um pouco a falta do seu flash. Seu flash tem cooldown, ao invés de ficar lá 5 minutos de cooldown, você consegue criar uma play com Flash Hextech. E aí, parece que seu flash tá em 3 minutos de cooldown, tá ligado? Então, é uma runa muito importante pra Leona, que eu não acho que devia ser mudada. E em segundo, você quer usar Dematerializer, porque a Leona em si, ela não é muito boa puxando a wave. Então, o Dematerializer, você vai usar ele ali na catapulta, vai dar um grau, porque você vai conseguir puxar a wave muito mais rápido. E se o inimigo não tiver Dematerializer, você com certeza consegue puxar a wave mais rápido, porque a catapulta toma em K, assim, ela só some. Então, não tem como ser mais rápido do que isso. Então, pra mim, essas duas runas aqui não devem ser alteradas. Tem que ser Flash Hextech, tem que ser Dematerializer. Rapaziada, vou falar sobre as builds agora, mas é meio que óbvio, porque a Leona precisa tankar, então você precisa de itens defensivos. No caso, não existe uma build padrão, todo jogo vai ser adaptável, todo jogo vai depender de uma circunstância específica pra você fazer tal item. Então, no caso que você esteja contra um time que tenha muito AP, então você precisa de muita MR. Você pode fazer a bota de MR, só que só se tiver, sei lá, de 3 a 4 a 5 AP, senão a mobility vai ser melhor, porque o movimento speed que ela dá, mano, é muito melhor, vale muito mais a pena. Mas ainda assim você pode fazer a bota de MR. E o item mais importante de MR é Solari, que te dá 30 de armadura e 60 de MR, e aí ela ainda tem um ativo que dá shield pros seus aliados. Então, com certeza, faz uma boa diferença nas teamfights. Se você quiser mais MR, você pode fazer até Zeke, mas daí ele dá pouco MR, ele dá 30 só. Só que ele dá cooldown e armor, é um item bom pra teamfight também. Você pode fazer placa gargolítica, que te dá 40 de armadura e 40 de MR, que tem um ativo forte também. Vou mostrar o ativo do Zeke, que quando você ulta, o seu aliado ganha dano adicional mágico de fogo e você dá slow em quem tá perto de você, esse buff de gelo que você ganha quando você ulta. E a placa, quando você ativa a placa, você ganha mais vida, então, com certeza, antes de você dar engage ali, você ativa a placa e tanca tudo. Os caras vão até desistir de bater em você. Por último, de MR, você pode tá lançando um semblante, cadinho, só que não é muito bom. Basicamente isso, não tem muito como fugir desses itens de Solar, Zeke e placa. Os melhores itens pra teamfight. Agora, se você precisa de muita armor, tem muito AD no time inimigo. Pode tá sempre fazendo a Ninja Tab, mas só se tiver mais de 3 AD pra cima, porque senão a mobility vai ser melhor. No mesmo caso da bota de MR. Você pode tá fazendo Night's Val, que é um item barato, te dá vida, te dá um bom número de armor e te dá CDR ainda. E o ativo dele é bom, que te ajuda a pilar o seu aliado, que uma porcentagem de dano que ele recebe é redirecionado pra você. E você anda mais rápido em direção a ele também. Dá uma moral aí pro seu carry. Você pode fazer Solari, apesar de dar pouca armor, é um item bom pra teamfight. Zeke é um item muito bom se você quer armor, porque é um item muito roubado pra fight. Se teu AD carry der muito auto-ataque, ele te dá 60 de armor. Então é tudo que você quer. Os outros itens você pode sempre fazer, só que mano, não vai ser muito bom, tá ligado? É melhor seguir esses itens padrões aí, que são melhores na teamfight, que você vai ter mais impacto, tá ligado? Mano, vou mostrar pra vocês os combos da Leona agora. Primeiro, começar um bem simples, Flash Q. Às vezes o cara tá ali do seu lado, ele não espera que você vai dar Flash TAN nele. E aí você pode, depois do Flash Q, você dá Flash Q, Ult, o cara morre. Tem o combo normal da Leona, que você dá E, Q, Ult. Ou você pode dar só E, Q também, se você não tiver level 6, ou se você não tiver Ult. Mas se você der E, Q, Ult, o cara não tem tempo nem de flechar, tá ligado? Se você der o combo rápido. Então ele vai ficar burstado ali por 2.5 segundos, tá ligado? Ele só morre. Você pode dar E, Flash, Q, Ult. Opa, de novo, de novo. E, Flash, Q, Ult. Você pode dar só E, Flash. Lembrar de não dar Flash E, que mano, E, Flash é muito mais rápido. No geral, você vai estar usando E, Q, Ult. Lembra sempre de dar skills rápido, que aí o cara não tem tempo de flechar. Mas se você tiver Flash, você pode dar um engage de mais longe. Ou até pular no parede. E aí os caras não esperam. Mas esses são os principais combos da Leona. E, Q, Ult. E, Flash. Q, Ult. Você pode começar dando engage de muito longe também. Dando só o Ult. Só que é muito mais difícil de acertar. Se o cara não tiver tomado um CC, não vai valer a pena você tentar ultar assim. A menos que, pô, seja bem garantido. Sei lá, se não for um Lucian. Se for uma Ashe sem Flash, aí é fácil. Mas se for um Lucian sem Flash, não é fácil porque ele tem Dash. Tá ligado? Só se ele gastar o Dash. Mas também dá pra fazer isso aí. Aí, guys. Agora eu vou mostrar como que joga de Leona durante os objetivos. Tipo, Torre, Drag, Baron, etc. Então, tipo assim. Quando o seu time estiver hitando a Torre. Em vez de você hitar a Torre junto. Você fica sempre andando pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Que aí, os seus inimigos não sabem se você vai dar engage ou não. E caso os caras que pisem no lugar errado. Você tá pronto pra dar engage, tá ligado? E aí, você pune eles. Mas no caso, se você estiver com Demoli. Você só fica andando pra frente e pra trás. Assim que o Demoli estacar, você dá um auto-ataque ali. E continua andando pra trás. Pro seu time bater com tranquilidade. E você só ameaçar os caras, tá ligado? Você não precisa dar engage em situação assim. Se a Cal elevar a Torre. Se a Cal elevar a Torre. Você vai dar engage e seu time não vai conseguir seguir, tá ligado? Ou vai seguir e vai morrer todo mundo. Então, se a Cal elevar a Torre. Você só fica perto da Torre. Andando pra frente e pra trás. Não hitando ela. Cuidado pra não se expor muito. Pra não morrer. Tomar muito dano. Perder flash. E também ficar ligado pro cara que se pisar no lugar errado. Você dá o seu combo nele e ele só morre. Nessa questão aqui. Se o nosso time tá fazendo drag. Ou baron. Os caras tão querendo contestar. Tão querendo fightar. O bom. O certo. É você. Ou você tankar o objetivo. Se você precisar. Mas na maioria das vezes não vai precisar. Vai ter alguém pra tankar. Ou que se cure o suficiente. Aí você pode ficar na parede. E se preparar pra dar engage. Você pode ficar dentro da bust. Se preparar pra dar engage. Você pode ficar atrás de alguma parede. E aí se os caras passarem. De uma certa linha assim. Onde seu time vai ter range. Se você combar os caras. Você dá só flash e combo nos caras. Que ninguém vai nem esperar. Que você tá ali atrás da parede. Tá ligado? Você pode ficar dentro dessa bust. Por exemplo. E você guarda bem na pontinha dela. Porque eles vão passar aqui. E eles vão tacar skill aqui. Tá ligado? Eles vão tacar skill dentro da bust. Só que se você ficar aqui atrás. Você não vai tomar skill. E o cara não vai saber. Se tem alguém ali ou não. E aí depois que ele taca skill. Você volta. E aí você dá engage nele. Tá ligado? Com flash. Sem flash. Vai depender da situação do jogo. Agora eu vou falar. Como você fighta de leona. Tem vários jeitos. Um jeito. Você vai dar engage de frente aqui. E vocês querem fightar. Quer dar engage. Você só dá engage. E comba todo mundo. Ou você espera algum inimigo entrar. E aí você comba o cara que entrar. E seu time inteiro junta ele. Assim ele morre mais fácil. Ou você vai tá querendo chegar no flanco. Qualquer que seja o flanco. Algum flanco. Chega dando engage nos caras pelo lado. Ou até mesmo por trás. Se você conseguir se posicionar muito bem. Só que é meio difícil você se posicionar atrás dos caras. Mas os pontos principais são esses. Ou você vai dar engage de frente. Sendo full a front line do seu time. Ou você vai esperar alguém entrar. E vai combar o cara que der a cara. Ou você vai arrumar um flanco. Seja pela frente. Seja por trás. Pela frente não. Seja pelo lado. Seja por trás. Mas o flanco é mais pra quando você quer surpreender os caras. Mas lembra sempre o tipo de ter pink. Ou de ter passado a trinquete ali. Ou usado a planta de visão. Você tem que dar seu jeito de saber. Que os caras não tem visão ali. Senão você vai ficar parado aqui na parede. Vai todo mundo te bater. E você vai só morrer. Normalmente o seu papel vai ser de fazer a front line. Mas nem sempre vai ser o caso. Tá ligado? As vezes o seu papel vai ser só pra dar peel. Combar só quem entra na fight. As vezes o seu papel vai ser se matar. E segurar os caras o máximo possível. As vezes o seu papel vai ser vir tirar o cara que tá vindo roubar o Baron. E aí você vai lá segurar ele. Mas na maioria dos casos você vai dar engage de frente. E fightar de frente junto com o seu time. Rapaziada. Agora sobre matchup e sinergia. O que vai ter sinergia com a Leona é quem consegue seguir o engage dela. Quem consegue dar dano rápido. O que a Leona faz? Ela só chega, dá a stun e faz os caras dar mais dano nela. Então alguém tem que bater nela. Quem consegue chegar rápido junto com a Leona. O Lúcia com o dash. A Kaisa com a ult também. A Tristana com o pulo. A Tristana e a Leona é bem roubada. Então matchup fácil vai ser sempre quem morre fácil. Por exemplo, você tá de Tristana, Leona e você tá jogando contra Ash e Bardo. Tá ligado? Tipo assim, é muito fácil. É só você dar um win que você mata os caras. Se for, sei lá, Lucian, Brown contra Tristana e Leona. A chance do Lucian só tomar engage é muito mais alta. Só porque tem um Brown ali. Tá ligado? E Brown é um ótimo champion de proteger. Só que ainda assim contra a Leona e o Tristana ele não vai conseguir proteger. Tá ligado? Então o matchup fácil vai ser sempre esse. E o matchup difícil é como eu falei, quem pode evitar seu engage. Nesse caso. Morgana, Galio, Trash. Até um Kragas ali que consegue parar teu combo. Teu E no caso. Então se você só der E ou E Flash. O cara consegue parar. Tá ligado? Então você tem que dar engage de outro jeito. Você tem que começar ultando. Você tem que andar até o cara e dar Q. Ou dar Flash Q. Tá ligado? Aí já é bem mais difícil de jogar. E aí rapaziada? Agora bora ver as teorias da Leona na prática. Game de verdade. Como fazer tudo certinho. Da list normal. Chega na lane. Essa matchup a gente tem que tomar cuidado pra não tomar grab. E principalmente level 1 a gente não tem que fazer nada. Level 1 a gente tem que farmar o que der. Não tomar grab. E não perder vida. Nesse game aqui isso já não aconteceu. Nossa lane já ficou bem cagada só por causa do level 1. Mas tá de boa. Tá ligado? Só ficar suave e esperar o E voltar. Tenta não tomar mais dano. No caso o EZ não tava muito afim. Aí eu tive que me meter na frente dele pra tankar o dano. Só que nada bom. Tá ligado? Vou pegar level 2. Não tem muito o que fazer por enquanto. Os caras dão uma brecha de tomar o win. Não dei muito dano. Perdi muita vida. Não foi nada bom. Agora como a nossa lane já tá meio prejudicada. A gente precisa da ajuda do jungle ou do TP de alguém. No caso o nosso jungle tá próximo. Mas ele não consegue gankar. Ele tira o ward. E por enquanto a gente só fica safe de novo. Farmando. Pegando XP. Sem morrer. Eu liguei-me com um EZ assim. É isso. Não tem muito o que fazer. Chega uma hora da lane que os caras decidem trocar. Só que no 2v2 eles perdem. O EZ tomou muito dano. Mas a Ashe teve que dar muito a cara. Aí mesmo ela dando flash pra pegar o EZ. Eles não conseguiram chegar no EZ. E o Echo tava perto. Então tipo não era a hora deles fazer jogada. Era a nossa hora. Mas aí eles compraram a gente aceitou. Tá ligado? A gente não precisou fazer nada. A gente só jogou no erro do inimigo. E acabamos aí com duas killzinhas. Bem nice. E recall. O que eu posso fazer? Andar pelo mapa. Tirar o ward. Posso gankar mid. Posso ajudar meu jungle. No caso aqui eu tento ajudar meu mid. Só que ele já foi de base. Então eu tenho que só voltar pro bot. Eu penso até tentar dar win aqui. Só que os caras tem muita wave. Então não ia ser muito inteligente da minha parte. Aí eu só usei flash hackstack pro lado. E recuei. Agora a lane já não é mais tão difícil pra gente. A gente já tá perto do level 6. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado. É da ult do TF. V direto. Eu entro na bush. E tento dar um flash hackstack. Fácil os caras saem da wave. Ou seja. A gente tem a prioridade. A gente tem o push. Se o jungle estivesse jogando do nosso side. Do nosso lado do mapa. A gente poderia estar fazendo drag. Roubando a jungle. Com o nosso push. Mas como ele tá lá em cima. A gente acaba que não faz nada com o push. Não tomamos tanto cuidado assim. O TF conseguiu lutar a bot. E quem sempre sobra pra trás. Eu suporte. E. Aí tá base de novo. Não tem nada a fazer. Não tinha por que ir mid. Não tinha por que ir junto com o ball jungle. Eu só fui reto pra lane. Pegar XP e proteger a torre. E agora como a gente tem push. Eu tenho que controlar a visão do rio. Como eu sei que tá todo mundo lá em cima. Eu posso ir direto pro drag ajudar o echo. Não precisa nem wardar pra ele ficar mais seguro. Tá ligado? Nesse momento. Repara que eu fico tipo. Eu wardo. E eu fico na ponta da bush. Eu fico embaixo na ponta da bush. Tá ligado? Porque se eles tacarem skill. É muito mais difícil eles mirarem aqui do que aqui. Tá ligado? Então mesmo quando o cara vai botar ward. Em vez de você ir direto batendo a ward dele. Você finge que vai bater e volta. E ele vai tacar skill e vai errar. Tá ligado? E essa é a hora que você pode dar win. Quando o cara tá sem skill. Deu. Deu. O famoso E-flash da Leona na Ashley. E-flash Q-Ult. O cara só morreu. Mesmo flechando. E-flash Q-Ult. Morreu. Você viu que mesmo ela flechando. O meu E-flash seguiu ela. Tá ligado? Por isso que a Leona é roubada. Porque ela segue o target. E aí o cara só morre. Pô. Toma o combo e só morre. Não tem que fazer nada. Nessa situação eu poderia dar recal. Mas eu decidi dar gank mid. Acabou que. Tomei o passinho do menor cracudo. Porém. A minha intenção foi boa. Tá ligado? Só faltou dedo. Mas isso é. É uma coisa que poucos suportes fazem. Tá ligado? Normalmente. O suporte teria dado recal. E voltado pra lane. Sei lá. Em vez de eu dar recal. Eu aproveitei o tempo que eu tinha. E ganhei mid ainda. Tá ligado? Poderia ter matado. Poderia ter tirado o flash. Só falhei na execução ali. Mas a ideia. Foi bem válida. Eu tenho que jogar pra lane. Com Ezra eu não tenho muito o que fazer. Tenho que ir mais jogar pra lane. Tento procurar jogada. Mas. Não aparece. Cometi o erro de tentar salvar um cara. E morrer junto com ele. Esse tempo de jogo. O mais importante pro suporte. É jogar junto com seu jungle. Tá ligado? O Echo e eu não estavam muito nerd com esse game. Acabou que eu joguei mais com o Volibear do que com o Echo. Essa hora aqui. Eu já vi que o TF tava aqui. O Volibear tava vindo. Então eu enganei o TF. Tá ligado? Se liga. Eu cheguei na lane. Andei. Como se eu fosse dar um win nele. Voltei pra trás da parede. E usei o Flash Hextech. Porque eu já vi que o Voli tava perto. Tá ligado? E aí o cara toma engage. E morreu. Não precisei nem acertar a minha ult. De tão boa que a play foi. Tá ligado? Só por causa que eu fui criativo com o Flash Hextech. Eu cheguei de um lado. O Volibear do outro. Não teve o cara a fazer. Esse ponto de jogo eu não tenho muito o que fazer. Só tirar a visão. Tentar criar jogada junto com alguém. Nesse caso. O Yasuo decidiu focar outro cara. E eu tive que ultar pra dar desengage. Então tipo. Esse é o pior caso assim da Leona. Tá ligado? Quando ela tem que gastar a ult. Pra se salvar. E não pra criar uma play proativa. Tá ligado? A ult da Leona tem que ser sempre proativa. Tipo tudo bem se não for. E tu sai vivo. Tá ligado? Mas o ideal é que seja uma play proativa. Agora eu tô me movimentando junto com o Volibear. Já que o Echo não tá afim de jogar LOL. Eu movimento junto com algum laner. Tá ligado? A gente consegue arrumar um monte de kill. Acabou que ele não focou o Teth junto. E a gente morreu. Mas de qualquer jeito. Nosso time tava ganhando do outro lado do mapa. Então não foi uma play ruim. Nesse momento eu vejo a Ash Dunn no overextend. E vou lá caçar ela já. Mas o Yasuo matou ela antes. Mas eu já tava lá. Caso eu não matasse. Tá ligado? E ainda o Teth ultou. Eu e o Echo tava na contenção. Já dei logo o full combo do TF. Ele nem se mexeu. Só porque eu já tava indo ajudar o EZ. Tá ligado? O importante é sempre que você tá pronto. Ou o mais preparado possível pras plays. Aí mano. A sua reação sempre vai ser boa. Tá ligado? De novo. Os cara deram overextend pra matar alguém. A gente já tava na contenção. Ou seja. É óbvio que eles vão morrer. Tá ligado? Certei visão pro meu time. E fui dar recal. Só que aí eu vi que a Ash tava vindo da face check. Ó. Essa é a minha visão. Eu vi que a Ash tava vindo entrar na jungle. Quando eu vi que ela tava indo entrar na jungle. Cancelei o recal. E fui fazer play nela. Free kill. Agora. Nesse momento. É a hora que meu time quer bater na tier 3. Então o que eu tenho que fazer. Eu tenho que guardar os flancos. Pro meu time não tomar engage. Tá ligado? Então eu direto. Eu vou na bust de cima ali. Largo uma pink. Tiro o blitz dali. E já tô na front line do meu time. Tipo. Essa hora. Eu só quero que meu time quebre a torre. Tá ligado? E eu seguro os caras. Porque eu sei que eles não me matam. Porque é um blitz. Se o TK é uma Irelia. Então eu posso só me jogar nos caras. Fazer o que quiser. Se eles derem mole. Eles vão morrer ainda. Mas tipo. Cuidado quando for fazer uma jogada assim. Pra tipo. Tu não só ir muito longe do seu time. E morrer. Ou perder seu flash. Tá ligado? Aí não vai ser bom. Tá bem caminhado agora. Não tem muito que os caras façam. Se a gente juntar. A gente não perde. E os caras ainda tomam um pick off na side. De novo. Eu sempre sou o primeiro a chegar. Que é o diferencial. Tá ligado? Se você é sempre o primeiro a chegar. Tem muito mais chance de dar certo. Agora eu queria muito dive a STF. Só que. O Volibear foi muito longe. E eu desisti. E aí acabou a wave já. Tivemos que ir. E Baron. Garantir aí um free Baron. Tem como os caras contestar. Os caras. Aí os que maluco dão a cara na jungle. Pô. É essa hora que você dá engage e ganha o jogo. Os caras tão dando a cara. Só fighter. Tá vindo. 12k na frente. É isso guys. É isso. Esse game aqui. Não foi a Leona que deu um V9. Com certeza foi o Volibear. Mas ficou bem claro. Os conceitos que eu consegui aplicar dentro de jogo. Tá ligado? Consegui aplicar o conceito de quando a gente queria levar a torre. O que eu tinha que fazer. Conceito de roaming. Conceito de ward. Conceito de andar com seu jungle. Com seu laner. Então é isso aí rapaziada. Analisem com cuidado. Espero que gostem. Espero vocês na próxima aula. Demorou? Tamo junto rapaziada. É nóis. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma